No próximo episódio de Clube 57 Vem dizer que queremos que faça parte deste show Eu sinto muito, mas não posso namorar alguém como você Você vai ser a nova estrela do Clube 57 Se não são perigosos, acho que não vão fazer mudanças consideráveis na linha de espaço e tema Ficou verdade que essa intrusa ficou com o meu show Eu vou arruiná-lo igual ela arruinou o meu Clube 57 Amanhã, 7 da noite Nanique Eu vou arruiná-lo igual ela arruinou